Fala, galera! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal. Hoje, para a gente tratar de uma das características de um dos movimentos mais significativos na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Durante esse processo de transição histórico desses dois períodos, houve uma profunda mudança na mentalidade. E um dos movimentos que mais contribuiu com isso foi o movimento do renascimento. Primeiro, um renascimento comercial, urbano, que depois se transformou naquilo que nós chamamos de renascimento cultural. E dentro deste renascimento cultural, uma das características mais significativas que provocou uma profunda transformação nas estruturas da mentalidade humana foi o humanismo, foi um movimento que trouxe para a tona e para a centralidade o ser humano, já que uma das grandes características da Idade Média era justamente uma sociedade e um pensamento completamente voltado para as questões, para as tradições e para os dogmas religiosos. Então, a partir dessas grandes mudanças, a partir do século XV, XVI em especial, o ser humano passa a ser explorado por uma nova forma de pensar, aonde tem como principal característica a razão como um elemento básico. E a partir daí o ser humano passa a ser colocado na centralidade do pensamento humano e começa a ganhar cada vez mais espaço. E essa nova mentalidade produzida por esse movimento humanista passa a questionar essas tradições, esses dogmas, não no sentido de desprezá-los, mas no sentido de valorizar outras perspectivas, outras formas de conhecimento, dando valor para essas capacidades humanas de solucionar os problemas, de pensar a partir de uma outra perspectiva que agora é essa da razão, da racionalidade, da ciência. E a partir deste momento o ser humano passa a produzir possibilidades de entender os fenômenos que até então eram explicados a partir dessas questões tradicionais e dogmáticas religiosas. E como consequência o ser humano passa a viver a religião apenas de outra forma, não a abandona, só passa a olhar e ter uma outra perspectiva a partir dessas mudanças. Então junto com o movimento humanista nós vamos ter uma mudança daquilo que nós vamos chamar de antropocentrismo. Até então nós tínhamos o teocentrismo, Deus era o grande centro da vida do ser humano e da sociedade, das questões políticas, religiosas, econômicas, agora passa a ser o ser humano. E esse movimento em especial é a grande base de incentivo a um grande desenvolvimento científico, cultural, artístico que passa a ter como centro o ser humano nesse aspecto. Então a partir disso nós temos novos estudos sendo produzidos, novas observações, experiências, agora voltado como principal elemento o ser humano nesse sentido. Então passamos a valorizar a razão, passamos a valorizar a autonomia do ser humano, no sentido de que nós podemos produzir esse conhecimento, nós somos capazes de dar respostas aos grandes problemas, aos grandes desafios que vivemos enquanto sociedade, e a partir daí também passamos a produzir uma nova perspectiva científica, racional. E tudo isso começa a ser construído como uma valorização e como um resgate da cultura clássica antiga, lá dos gregos, lá dos romanos, que a gente vai voltar a revisitar, voltar a encontrar uma base naquilo que já tinha sido produzido para se produzir um novo conhecimento pautado agora nessas novas perspectivas, nessas novas descobertas e novos avanços da ciência durante esse período do século XV e século XVI, que vai trazer e vai ajudar a construir aquilo que nós vamos chamar de idade moderna, porque a partir desse momento vivemos grandes avanços científicos, avanços tecnológicos que vão mudar completamente o mundo que o ser humano vive e a forma com que vemos e sentimos o mundo a partir disso. Ok? Gostou do vídeo? Deixa seu like e segue o canal.